O nosso prefeito, aqui representando os demais prefeitos do Estado de São Paulo. Gostaria também de chamar o nosso secretário de Estado, o senhor Trani, nosso patrono da ANAMA. Gostaria de chamar também aqui o Rogério Menezes, secretário de Campinas e ex-presidente da ANAMA Nacional. Gostaria de chamar aqui também o senhor Matovani, o eterno secretário executivo da ANAMA. Cadê ele? É eterno. O Matovani, ele não aparenta não, mas ele começou a ANAMA já com o Montoro, em 82 ali ele já fazia o trabalho com a ANAMA já. Eu estava gatinhando, eu estava junto com ele, hein? Mas estava gatinhando. Gostaria aqui, logo de início, agradecer ao nosso deputado Emílio de Souza, por estar nos recebendo aqui. E hoje nós estamos aqui, o Vinícius Santorato, cadê ele? Vinícius aqui representando o deputado. Leva ele aos nossos agradecimentos e nos entrega o nosso presente aí para ele, da ANAMA lá. E fala que nós estamos aqui de braços abertos. Eu gostaria também aqui de falar do Marcelo Marcondes, o diretor nacional de gestão ambiental da Associação Nacional dos Jogos Municipais do Meio Ambiente, aqui presente. O Carlos de Oliveira, há mais de 30 anos, aí já trabalhamos juntos lá em Diadema, é o secretário executivo, além de ser assessor da deputada Marina Ilon, ele é representando ela aqui nesse encontro, ele é o secretário executivo da Frente Parlamentar, daqui do Estado de São Paulo. Temos mais algum representante, deputado, presente? Não, né? Tá bom. Pessoal, então, hoje aqui nós vamos agradecendo aqui a presença da mesa aqui, do Sérgio, o Trani, ele queria lembrar aqui, queria até fazer essa homenagem aqui em público. O Sérgio, na gestão passada, ele foi secretário, todo mundo sabe disso aqui. E ele contribuiu muito, e queria fazer esse agradecimento aqui em público, com o trabalho da NAMA, com a resolução da 01, a revisão da resolução 01, que há quatro anos nós estávamos lutando, né, prefeito? Depois, na fala do prefeito aqui, ele vai contar um pouquinho essa história. E, na gestão do Sérgio, conseguimos... O Sérgio, eu trabalhei, que é o primo do Eduardo, trabalhei com ele há oito anos. E ele fez essa... Conseguimos fazer essa mudança na sua gestão e a representação da NAMA no Conselho do Meio Ambiente do Estado, né? Que foi uma luta da gestão até do Rogério na NAMA, junto com a gente aqui na Estadual, tá? E o Sérgio foi esse cara que realmente nos colocou. Então, queria dar uma salva de palmas aqui para o secretário, que realmente, realmente foi um secretário, porque... Não é porque estamos aqui na frente dele, né, e o Rogério é testemunha, outros secretários mal atendiam a NAMA, tá? E o Trani, o Eduardo, o Sérgio também, mas o Eduardo nos atendia sempre prontamente. Então, queria deixar em público essa nossa gratidão da NAMA e de todos os municípios para você, do Trani. Eu gostaria, então, após a fala aqui, nós vamos dar, depois, o início à eleição da NAMA, tá? Nós já temos uma chapa, que foi feito vários convites, todos aqui estão compondo, estão recompondo agora, compondo, fazendo mais um negócio, mais um acerto de nomes, tá? E acho que até o fim do encontro aqui a gente tem. Quem ainda não se manifestou vontade de fazer parte da composição da diretoria, é só procurar o Luciano, ele está ali na porta, ali, tá? E a Elia dá o nome e tudo e a gente vai estar acertando, tá? Essa nova diretoria vai ter uma composição diferenciada, que vai ser por bacia, tá? Por que essa forma de bacia? Porque fica uma capitalidade melhor, né? Para fazer uma organização no Estado todo. Então, nós já temos hoje todas as bacias representadas, né? Isso é uma grande luta, né? Muitos municípios não puderam estar vindo aqui hoje, ainda porque ainda estão sofrendo as consequências das chuvas dessa semana, e alguns por conta mesmo das distâncias que trouxeram. Mas todos estão representados, vários municípios já colocaram aqui, tá? Também o Orlando, prefeito de São Bernardo, mandou uma carta aqui agradecendo e dando todo o apoio aqui também para a Nama, aqui hoje, que está aqui o nosso, representando ele, o secretário de Meio Ambiente de São Bernardo, aí, que é o José Carlos Goubes. Então, vamos dar início, então, às nossas atividades aqui. Eu queria, então, dar a palavra aqui para o novo prefeito, Nicolau Finamundo Júnior, aqui representando os demais prefeitos do Estado de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar aqui com os senhores nessa importante reunião da Nama. A Nama, que é um órgão, eu reputo aí, muito importante e nos foi muito importante como parceira no desenvolvimento das cidades e, notadamente, Louveira. Quero aqui cumprimentar o TRAM, o nosso secretário de Meio Ambiente do Estado, cumprimentar aqui o Cláudio, que é o melhor secretário de Meio Ambiente Municipal que Louveira já teve, apesar de ser o segundo, mas é o mais longevo e o mais eficiente ali, e cumprimentar os demais membros da mesa, os senhores aqui presentes. Dizer que essa questão ambiental para o nosso município era muito cara, nós tratamos, eu como oriundo de uma atividade ligada também ao meio ambiente, apesar que alguns muito criticados, mas como agricultor, eu que trabalhei por 20 e tantos anos na agricultura, eu entendo a necessidade do equilíbrio, da preservação, que nós possamos aí nos desenvolver, mas preservando também. E o município não é muito diferente disso. O município precisa se desenvolver, disponibilizar boas condições para os seus munícipes, mas precisa também, de alguma forma, preservar. É importante que isso se trabalhe em duas vertentes, e eu sei que os senhores aqui presentes têm também essa dificuldade em seus municípios. Nós precisamos conciliar, conciliar. E, como disse o Cláudio aqui, nós precisávamos de uma certa celeridade. Quem está no meio político, no meio administrativo, sabe da brevidade que nós temos na questão do tempo. O tempo nos é muito importante. Nós não podemos aí muitas delongas, no caso dos licenciamentos e tudo mais, porque inviabiliza investimentos. E agora, os senhores sabem disso, a gente torce, apesar de que estou aí no segundo mandato, já finalizando o governo, a gente torce para que o país retome, e se Deus quiser, vai retomar. E nós precisamos ter estrutura e condições de podermos fazer os investimentos. Os municípios precisam se preparar para que, nesses novos tempos, nós tenhamos a celeridade para estruturar. Sabe-se, e é uma notícia que todo mundo tem pleno conhecimento das deficiências ambientais, principalmente ligadas à água e esgoto que nós temos pelos municípios, e o meio ambiente necessariamente precisa andar para e passo com os investimentos, e principalmente com os licenciamentos. São obras, via de regra, que são feitas ao longo das APPs, transpõem cursos d'água, e essa prerrogativa do município, podendo, junto do Estado, acelerando investimentos, acelerando licenciamentos, elas são muito importantes. Então, nós estivemos lá, ao final de 2014, tentamos lá, porque tinha havido uma... tentamos aumentar, trabalhar para que o município pudesse aumentar. A Louveira, para que o senhor saiba, é uma cidade com 40 e tantos, não chega a 50 mil habitantes, e a nossa capacidade de licenciamento era muito pequena. Nós tentamos trabalhar para que houvesse um aumento, e fui ali até defender um pouco a tese, mas levamos um chacoalho lá, não é, Claudio? Foi de unanimidade, foi reprovada a tese, mas não importa. Nós somos teimosos, e os senhores também... Isso num trabalho todo, os municípios conseguiram agora, a partir de 2018, dezembro de 2018, conseguiu, a partir de uma mobilização, uma conscientização também, da necessidade de outros. Nós não somos adversários, nós somos, na verdade, Estado, e Estado no espectro geral, não importa se o Estado em si, o município, como ente, a federação, todos nós temos as responsabilidades, essas nossas responsabilidades são comuns. Então, é bom que o município possa vir ajudar no licenciamento, que faça isso de uma maneira adequada, de uma maneira consciente. É mais importante que nós possamos estar trabalhando junto com o Estado para conseguir esse licenciamento. E a gente tem conseguido, temos tido um sucesso muito grande. Eu, quando assumi a cidade, a cidade de Louveira, ela tratava zero de esgoto. Tinha lá uma estação que estava pronta, mas já danificada até pelo desuso, pelo transcorrer do tempo. Nós conseguimos licenciar a atividade dela, licenciar os coletores. E hoje, Louveira, pasme o senhor, nós conseguimos coletar e tratar quase 95% do esgoto da cidade. Nós fizemos um avanço fenomenal nesse sentido. Eu fico muito feliz de poder ter conseguido, mas foi principalmente a questão ambiental que nos foi parceiro. Tem que haver, óbvio, condições para tanto, condições de investimento e tudo mais, essa questão burocrática, mas, principalmente, o que é, secretário, o senhor sabe que é um limitador às questões ambientais. Se isso tudo não andar, ou licenciar, mas não andar, não adianta dinheiro, não adianta a obra estar licitada, nós não podemos fazê-las. Importante. Então, veja bem, não são danos ambientais, são benefícios ambientais. E é isso que a gente espera, porque essas prerrogativas se mantêm. Feliz hoje a do município de Louveira, é uma das poucas cidades, provavelmente a única cidade que até então, com menos de 50 mil habitantes, conseguiu, e nós conseguimos há pouco, um EIA-RIMA, um EIA-RIMA, feito pelo nosso órgão municipal, a secretaria municipal, o que nos vai propiciar começar uma obra de um anel viário na cidade, obra de suma importância para a mobilidade, para a atração de investimentos, para a melhoria da qualidade das pessoas, tanto da cidade quanto da região. Então, é isso. O meio ambiente é parceiro do desenvolvimento, tem que ser visto dessa forma, ele tem que ser tratado sempre desse jeito, não é, Cláudio? É bom que, de vez em quando, a gente tem lá umas rusgazinhas, eu com o secretário, a gente discute, com a secretaria também, mas nós achamos no meio termo, e também com as bênçãos do Estado, nós temos avançado muito. Eu quero aqui agradecer ao Cláudio de público, dizer que ele é uma pessoa muito competente nessa área, tem nos ajudado muito, Louveira progrediu e progrediu muito, não sei se os senhores sabem, Louveira, no último índice da Ferjano, nos últimos dois anos, nós conseguimos o primeiro lugar em termos de qualidade de vida no Brasil, o que nos é muito honroso, muito honroso, mas também por conta dessas melhorias que nós pudemos implantar, na questão de saneamento, na questão também da estruturação da cidade. Então, o meio ambiente é parceiro, é parceiro sim, isso é uma discussão, e, óbvio, ela tem que haver, a discussão tem que sempre existir, tem que se ver, no mínimo, os dois lados, agora geralmente tem muitos mais lados a serem analisados, mas nós precisamos progredir, nós precisamos achar o bom senso, o consenso, e avançar que a sociedade espere, confie em nós, nós precisamos evoluir. E eu tenho certeza aqui que está muito bem representada essa questão ambiental dentro do Estado, dentro dos municípios, eu fico feliz aqui de poder estar contando com os senhores também como um gestor público. Muito obrigado, e uma boa sessão a todos. Boa tarde. Muito obrigado, prefeito, obrigado pelas palavras, e o prefeito, vocês aqui, como secretários, secretárias, sabem da importância que tem um prefeito que realmente me apoia. Como o prefeito falou, a gente tem algumas discussões e sempre prevalece a palavra dele, por isso que está indo bom, por isso que está indo bem. e nós conseguimos fazer a questão do desenvolvimento econômico não ser o inimigo do meio ambiente ou vice-versa. E, como vocês sabem, sem ter um prefeito que realmente apoia, isso daí, o Rogério, ele é uma testemunha disso, que o prefeito lá de Campinas tem esse apoio também, então, sabe que a gente não consegue realizar um trabalho se realmente a gente não tem um trabalho. Isso daí. Então, muito obrigado, prefeito, pela oportunidade que você nos deu e esperamos estar fazendo um trabalho junto aí, muito, ainda mais para frente. Com certeza. Tá bom? E vá acostumando aqui com a casa que pode ser o seu próximo local de trabalho, hein, prefeito? Volto para a roça. Pessoal, queria agora, antes de mais nada, também agradecer a equipe de apoio aí, o Luciano, a Giovana, a Lívia, o Maurício, o Anderson, tá? Pelo todo esse trabalho, porque depois que a gente está fazendo uma atividade, a gente não vê o que foi por detrás disso tudo, né? Então, lista, os convites, telefonemas, e-mail. Então, eu queria agradecer toda essa equipe aí, tá? E queria até me chamar aqui para a mesa, porque está faltando mulher aqui nessa mesa, né? Só tem homem aqui, né? A Jussara, vem para cá, Jussara. A Jussara já foi também, apesar, já foi também presidente da ANAMA Estadual, então, hoje aqui nós estamos representando, temos aqui os ex-presidentes nacionais, que tornaram o Estadual. Pode ficar, pode ficar, Jussara. Então, queria, muito obrigado pela presença, e que já queria te passar a palavra para você agora, Jussara. É duro, né? Chamar e já colocar. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, rever tantos colegas e me lembrar de um tempo que a gente brigou tanto e conseguiu, né? Então, quando o Cláudio estava falando da secretaria, acho que é justo a gente lembrar do Bruno, que foi um secretário que deu um apoio muito importante também para o licenciamento municipalizado, que foi uma das nossas bandeiras, né? De luta na ANAMA São Paulo. E é só isso. Desejar uns bons trabalhos, Cláudio, aqui hoje para vocês. Acho que é importante. Temos o Rogério aqui, que é uma grande referência nossa, acho que a ANAMA passou por muitas histórias, né? Já desde... Desde quando, Mário? Você que é o primeiro? Desde 86. E a gente teve um período muito bom com o Rogério. Rogério, eu gostaria de fazer essa homenagem em público, na sua presença, porque realmente foi um período onde a ANAMA teve um vicejou, né? Nós tivemos participação em todas as câmaras em Brasília, e a gente teve o poder de influenciar e conversar sobre todos os aspectos ambientais que diziam respeito aos municípios e colocar os municípios na agenda, né? Que isso é uma coisa muito difícil. Como todo mundo sabe aqui, a gente teve uma municipalização da agenda ambiental sem recursos, né? Então, é uma... Normalmente, a gente brinca que quando juntamos muito secretário é uma reunião de chororô, porque a gente só tem problema, conflito e não tem recursos. mas a gente conseguiu dar um caminhamento para isso muito bom nesses últimos anos. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigada, Cláudio, pelo convite. E queria também cumprimentar o meu secretário que está aqui à mesa, que é o meu chefe querido, Eduardo Treino. Obrigado, Jussara. Nós que agradecemos a sua presença aqui. E contamos com você para nos ajudar nessa tarefa. Muito obrigado. Então, eu só queria dar um informe aqui. Eu vou pôr na TV aqui só para ver a questão das bacias, como que ela ficou na questão da diretoria. Então, só temos uma diferenciação que nós colocamos o litoral como uma diretoria. todo mundo sabe que alguns municípios do litoral fazem parte de algumas outras bacias que estão distribuídas. Então, nós juntamos até uma proposta dos secretários do litoral para que fizessem toda essa discussão. Então, a ideia é que cada diretor de bacia fizesse suas discussões locais, tudo para que a gente possa trazer. Então, a divisão da diretoria ficou nesse formato. Queria também mostrar para vocês aqui, nós vamos estar lançando aqui, hoje ainda não teve como ter feito o lançamento oficial, mas é só para vocês terem um demonstrativo, nós trouxemos algumas revistas que é do Bem-Estar Animal, que vai estar sendo patrocinado e nós estamos fechando o patrocínio, que vai ser a Semasa, Sanasa. Mas ainda não foi fechado o patrocínio, mas trouxemos alguns exemplares aqui para poder estar vendo vocês estarem tendo conhecimento, tudo, e é o Flávio Lamas, que é o autor aqui, levanta aí, Flávio, o Flávio, ele é um militante na causa da questão do Bem-Estar Animal e dono da gráfica que nos patrocinou a nossa agenda aqui. Depois, se o pessoal gostar da agenda, quiser encomendar, o Trani já recebeu a dele. já temos a proposta da Diretoria de Proteção Animal também, que já está na composição aqui, vamos estar fazendo essa votação no final. Está bom? Mas, sem melongas, eu queria passar, então, a palavra ao nosso eterno secretário-executivo, o Montovani, aqui representando o presidente, o Marçal, que ele teve um problema de saúde na família, ontem à noite ele me ligou, e aí convocou o Montovani para estar representando, está muito bem representado daquele passagem. Bom, boa tarde a todos, realmente muito legal estar aqui nessa mesa com todo mundo, e ontem o Marçal me falou, estava acompanhando a Mariana ontem lá no Itamaraty, na apresentação do projeto do Euroclima, e na hora de vir para Campinas, eu acabei indo para lá, a gente hoje foi cuidar da parte burocrática, aproveitando que o Tiago está aqui, da Nama Nacional, e a gente teve um... Ele me pediu também para estar presente nesse momento. Eu acho que eu queria fazer algumas conversas muito interessantes para a gente começar aqui esse papo, até aproveitando para juntar forças. Nós vamos ter aí agora o processo eleitoral e nós vamos trazer de novo para as prefeituras, para os candidatos a prefeitos e vereadores à plataforma ambiental, para valorizar os secretários de meio ambiente, a parte de meio ambiente nos municípios, porque a gente está pensando, e depois eu vou tentar mostrar para vocês, nós tivemos talvez o maior retrocesso da história do ponto de vista da participação dos municípios. A gente acabou ao longo desses anos, e eu estou aqui lembrando quando falou de 86, mas de 82 a gente estava criando o SISNAM, eu estava lá com o pessoal, trazendo a importância dos conselhos de meio ambiente, trazendo a importância da gestão local, do compartilhamento, e aquilo que foi a nossa força, foi por isso que eu fui trabalhar com o Montoro, que era um municipalista, e a gente pensava dessa secretaria ser uma história muito forte, porque o meio ambiente era uma coisa que estava conquistando, e olha que a gente estava falando de redemocratização. quando a gente forma toda a parte dos conselhos, e a gente trouxe em aquele momento a participação no CONSEMA, depois perdemos, e agora, isso que foi feito, foi muito bom, porque resgata aquilo que o Quercia tirou da gente na época, trazendo só a PM e não a participação das secretarias de meio ambiente. Então, são conquistas que a gente retoma e traz de novo. Eu marquei aqui, nós vamos começar em julho a plataforma ambiental para os candidatos a prefeitos e vereadores, vamos pedir muito ajuda da ANAMA com os conselhos de meio ambiente para que leve essa plataforma aos candidatos, e a gente vai ver quem tem responsabilidade, quem tem compromissos com o meio ambiente, para que depois possa assumir. A gente pensou nos conselhos de meio ambiente, porque aí você tem essa liberdade de procurar o cara de A, Z, sem ser de um partido ou outro, mas que ele assuma e mostre esse compromisso. Então, nós vamos estar fazendo isso. Uma das coisas que eu queria também lembrar, aproveitando o trâne aqui, é de retomar fortemente para o ano que vem a gente ter o município verde-azul com o FECOP, com o fundo, com o recurso voltando para os municípios. E aqui eu quero colocar os dois desafios para a gente, para a nossa direção. O TCFA entrar o ano que vem, porque é um recurso dos municípios, nós tínhamos o compromisso de São Paulo de passar esses recursos que vêm do IBAMA, isso já ajudaria muito para que a gente tivesse um recurso para estar trabalhando. Eu acho que o TCFA é uma das prioridades nossas e chamar a atenção também para a questão do licenciamento. E eu queria pedir licença por duas coisas. A Andréia, que está gravando aqui, a Andréia, durante esse tempo, o Rogério, trabalhou com a gente no documento, desde quando levamos o Trípoli para Campinas, com o projeto de lei de licenciamento ambiental que incluía município e que agora foi tirado. Não tem sentido hoje, em pleno momento que a gente está vivendo, dessa situação de destruição da questão ambiental no Brasil, tirar o licenciamento dos municípios. 70% do que já tem hoje no Brasil licenciado está em governos locais. Então, tem que ser incentivado, porque o governo local é aquele que vai fazer o melhor licenciamento, por mais crítico que seja, pelo menos você tenha ali uma referência, talvez do plano municipal de Mata Atlântica, que vai ajudar você a trabalhar melhor o licenciamento. Nós temos hoje grandes ferramentas que estamos trazendo para os municípios, principalmente com o MapBiomas, que hoje você já tem mapa de uso de solo, você tem tudo. Nós temos um tema de cooperação, Rogério, com o MapBiomas para trazer isso. Temos vários projetos de cooperação para trazer para todos nós. E aí, eu queria também dizer, e, aliás, isso é uma coisa importante, nós temos que fazer isso, porque o que vai valer a partir de agora, que já está definido quem é quem no jogo político e de poder no Brasil, nós vamos ter que ter à base os governos subnacionais fortalecidos. Nós já tivemos agora, com o Acordo do Clima, 11 estados que vão manter no Acordo do Clima quando o Brasil quer se retirar, a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, talvez, quando os governos subnacionais assumem esse compromisso, porque sabem que, com isso, nós vamos fazer adaptação baseada na questão de natureza, que não vamos mais enfrentar a questão climática, dependendo de Brasília, mas com o que acontece no município e aquilo que impacta diretamente no nosso cidadão. E aí lembrar dois outros pontos. Da mesma forma que a gente está trabalhando com a NAMA, trazendo essa coisa da plataforma ambiental, está aqui o Marcelo, vereador de Aparecida e foi secretário, o Moacir Arruda, que trabalha com a gente na Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil. Nós já temos a Frente em Brasília, a semana passada conseguimos colocar o Rodrigo Agostinho como presidente e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. O Rodrigo deu um show, prefeito duas vezes em Bauru, vereador duas vezes, ambientalista. O Rodrigo passa a assumir a Frente Parlamentar Ambientalista e isso para a gente vai ser muito bom porque o primeiro tema a semana que vem é o licenciamento ambiental que está lá na bica para ser votado e a gente quer fazer agora um acordo inclusive com o Senado. E esse processo, o Carlos está aqui, coordena a Frente Parlamentar Ambientalista Estadual aqui de São Paulo, nós já temos 18 frentes parlamentares ambientalistas estaduais que é para dar suporte para os municípios. Essa é a ideia que a gente quer fazer tanto com os vereadores quanto nas estaduais para que a gente avance no TCFA, no licenciamento, nas pautas que são dos municípios que Brasília não consegue entender. Talvez, essa semana, nós tivemos só alguma coisa de mais transferência para o município, no caso dos resíduos sólidos, mas que não aportam nada para os municípios e a gente precisa ter alguém para estar defendendo isso, tanto em Brasília quanto aqui. Então, eu queria fazer essa referência, é muito importante e aqui também falar de uma iniciativa da ANAMA que o Rogério apoiou fortemente desde o primeiro do nosso acordo com a ONU Ambiente. Nós tivemos, assinando um termo de cooperação com a ONU Ambiente, tivemos os 17 estados da Mata Atlântica, a ONU Ambiente apoiou, um trabalho com municípios que a gente vai reproduzir aqui e esse trabalho com a ONU Ambiente fez com que a gente pudesse fazer um projeto com o Euroclima. Só para vocês terem uma ideia, o governo brasileiro fechou todas as portas de financiamento internacionais. Ontem, no Itamaraty, era uma tentativa de resgatar, mas acho que foi um desastre a apresentação do Brasil, eu não estava lá, mas eu já posso garantir que com certeza o Brasil não tem mais o que falar, depois que a gente viu em Madri, nós estivemos representando a Nama com o Euroclima na Conferência do Clima e a gente viu o vexame que foi a participação do Brasil. A chance que a gente tem hoje com municípios e estados de trazer recursos diretamente agora é muito maior, é desproporcional às próprias organizações que o governo vem perseguindo, e eu estou falando como a ONG e tem sido um ódio com o ONG, com o negro, com o índio, com qualquer coisa que represente a sociedade hoje, essa sociedade odiosa que está criando no Brasil e que a gente vai enfrentar como enfrentou na ditadura, quando enfrentou, quando a gente fez os trabalhos, de trazer para a sociedade que o que vale é a participação da sociedade, é o cidadão frente a frente a gente, é o cara que eu posso responder como prefeito, como secretário, é o sujeito que eu posso atender como vereador, é aquele que está ali na minha frente e que eu não possa transferir a responsabilidade para quem não tem, porque nem passar o dinheiro está passando mais, está falido, o Ministério do Meio Ambiente não tem recurso sequer hoje para pagar o seu pessoal, então nós vamos ter que fazer um outro caminho e é um caminho da base, que é o que a gente tem que estar fortalecendo os consórcios intermunicipais, coisas desse jeito. Eu já sei que falei demais, mas eu queria também agradecer a Mariana que está representando esse trabalho, abriu uma avenida de oportunidades para a frente, para os municípios agora que a gente conseguiu acessar a comunidade europeia. É onde está a mina de ouro, é onde estão as oportunidades para a gente buscar, o Tiago está trabalhando muito bem, aprendeu, teve agora no México também, fazendo reunião com o pessoal da comunidade europeia para ver como é que é a burocra e a gente tem agora uma expertise também dentro da NAMA com relação à busca dos recursos internacionais. Eu acho que isso é o que a gente precisava ter. Eu espero criar um departamento internacional na próxima eleição de diretoria. A gente tem de bem-estar animal, vamos ter talvez a primeira NAMA internacional para valer aí, interferindo diretamente. Então, é isso, minha gente. Muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, a gratidão por estar aqui falando pela NAMA, que é talvez a minha grande paixão esse trabalho com os governos locais. Então, é isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Montovani. Como sempre, uma pessoa muito engajada na luta. Muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras. O Montovani lembrou de dois fatos importantes, que é a grande meta nossa na luta, que é a taxa. Acredito que o Trani vai trazer novidades para nós. E a questão da resolução 01, que o Trani foi o nosso padrinho, não podemos chamar assim, lutador, mas eu não poderia aqui deixar de homenagear a Andréia e a Lívia, que atuaram na redação, junto com os técnicos da CETESM, na formulação da 01. Então, digitais dados, duas estão lá na resolução, é uma questão histórica. está bom? Muito obrigado, então. Eu queria, então, passar, obrigado, Montovani, queria passar, então, a palavra ao nosso ex-presidente eterno, presidente nacional da ANAMA e atual secretário de gestão de meio ambiente lá de Campinas. Rogério, a palavra é sua. Pode fazer campanha aqui? Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? Estou meio sem retorno aqui, porque eu fiz uma cirurgia no ouvido. Queria, primeiramente, cumprimentar ao presidente Cláudio Scali e ao nosso prefeito Nicolau, que também é muito presente em todas as nossas atividades. Agradecer o apoio, que eu tenho certeza que a ANAMA estadual teve nesses anos, sem o qual não seria possível. A gente está numa mesa aqui com o prefeito, com a Secretaria de Estado, com a ANAMA nacional, a ANAMA estadual, secretários. Graças a Deus, o Scali corrigiu a chamada Jussara e eu vou começar a falar da Jussara, porque quando eu assumi a Secretaria do Verde em Campinas, em 2013, iniciando um trabalho, a minha primeira providência foi pedir uma agenda para a Jussara e ir para a Sorocaba, que era a nossa referência. E, através da ida à Sorocaba, eu lembro que a Jussara falou, Rogério, você precisa vir à Sorocaba, que nós estamos para fazer um encontro estadual da ANAMA. Na época, a Jussara era presidente estadual, e naquele processo começou meu envolvimento com a ANAMA estadual, isso ainda em 2013 para 2014, e eu acabei me tornando vice-presidente da ANAMA estadual. E aí, depois que me tornei vice-presidente da ANAMA estadual, com a necessidade do vice-presidente assumir, eu assumi como presidente da ANAMA estadual, e foi isso que me colocou na diretoria nacional da ANAMA, e que depois, o resto da história, vocês já sabem, tive a satisfação de, por quatro anos, presidir a entidade no âmbito nacional. Então, a gente, na vida nossa, é muito dinâmica, e as coisas, as informações, hoje, na sociedade, são em grande volume, e a gente vai esquecendo das coisas, o porquê que as coisas acontecem. Então, eu só fui presidente da ANAMA Brasil, porque eu fui lá conversar com a Jussara, quando assumi como secretário de meio ambiente de Campinas. Então, a nossa homenagem, eu estava aqui incomodado com a ausência das mulheres da mesa, e foi corrigida pelo nosso presidente hábilmente, e aí me deu a oportunidade de fazer a homenagem, que a gente precisa ter o hábito de reconhecer o trabalho e o acúmulo das pessoas que fazem com que o ideal permaneça vivo. Então, até com emoção eu falo isso. Claudio Scali, dispensa palavras, já venho aqui de saída quebrando meio o protocolo, temos que dar continuidade o que é bom, o que está dando certo, o que tem, construiu uma relação com o secretário Eduardo Trani, que abriu as portas para a gente no Estado, a gente conseguiu assento no Conselho Estadual de Meio Ambiente, a gente consegue ser ouvido, ter diálogo, e daqui a pouco eu vou falar do contexto nacional, mas no Estado, até por conta do contexto que eu vou resumir daqui a pouco, nós precisamos nos dar as mãos, governo do Estado, secretaria de Estado e os municípios através da NAMA para que a gente possa atravessar o deserto, nós precisamos disso, é a nossa possibilidade de manter os nossos processos avançando. Bom, falar do meu amigo Mário Mantovani, dispensa, porque o Mário Mantovani ele é a pessoa, uma das pessoas, dos deputados sem mandato, mais conhecidos no Congresso Nacional, que alguns acham que ele tem mandato, de vez em quando ele é, lembrou a ser, ele é convidado, também aqui, lembrar dos dirigentes nacionais da NAMA presentes aqui, está o secretário Marcelo e o nosso líder da proteção animal no Brasil, um dos nossos lideranças aí, que também já foi aqui apresentado e que lá em Flávio Lamas, que está aqui com a gente também, e que vem fazendo um trabalho maravilhoso, ajudando a difundir essa questão da proteção animal para as outras cidades, para os outros estados do Brasil através da NAMA. Então, cumprimentado os dirigentes nacionais presentes, eu queria retomar aqui para falar um pouco do Mário, e aí Mário, eu fico feliz de a gente ter deixado um legado em andamento, quer dizer, projetos internacionais da NAMA em andamento, a parceria, a reedição da parceria com a ONU firmada, esse projeto do Euroclima, está aqui a Mariana presente aqui, representando a equipe técnica desse trabalho, então, boa sorte que a gente possa continuar com isso, porque é um momento delicadíssimo e nós precisamos continuar fazendo essa articulação dos conselhos municipais de meio ambiente, com secretários, dentro dessa agenda da Mata Atlântica, que é muito forte no Brasil, por conta do trabalho da SOS e tudo mais que a gente já conhece. Então, eu queria falar um pouco, que é o que me encomendaram aqui, da nossa visão sobre a conjuntura nacional. cumprimentar também o Reinaldo Canto, do Envolverde, daqui presente também, grande jornalista, na resistência, Reinaldo. E a cada um de vocês, secretárias, secretários, não é fácil, pouca coisa é mais difícil do que ser secretário de meio ambiente, posso garantir isso, porque é uma agenda de difícil compreensão, todos precisam dela, ela tem interface com tudo, mas ela é de difícil compreensão, num cenário de problemas fiscais graves da gestão pública, aonde que está todo mundo apagando incêndio, pensando no, vendendo almoço para comprar a agenda, a janta, e aí fica complicado a gente pensar para as próximas gerações e não na perspectiva das próximas eleições. Então, aqueles gestores que entendem essa agenda são gestores especiais, com o prefeito Nicolau que está aqui e outros, poderia citar o Jonas Donizete lá em Campinas, porque compreendem que essa agenda está para além das próximas eleições e que se a gente não fizer ali a fortalecimento da gestão local, nós não temos perspectivas de avançar na saúde, no transporte público, nas mudanças climáticas, não é secretário? E também nas outras grandes desafios que se colocam para a gente. Mas para atender a minha encomenda do meu presidente, que eu sou um cara disciplinado, a conjuntura nacional. Nós vivemos um momento de ruptura sem precedentes. Nós estamos num momento em que, pela primeira vez, a gestão ambiental no Brasil, existe uma política implantada do governo federal antiambiental. e eu posso falar mais tranquilamente aqui, porque eu sou ex-presidente, então eu não estou colocando a Nama à frente dessa minha análise pessoal. Mas nós vivemos uma política antiambiental, explícita, nós vivemos um momento em que se tenta colar as questões ambientais de mudanças climáticas numa agenda de esquerda, nessa loucura que virou esse embate entre extremos no Brasil com essa discussão como se a questão ambiental fosse uma questão de esquerda ou direita, uma questão de sobrevivência, não é uma questão de esquerda ou direita. E nós estamos no meio disso. E o que eu falo quando me perguntam sobre isso? Eu falo, bom, primeiro, história, vamos recuperar os dados, a realidade, vamos supor que a realidade exista, prefeito Nicolau. A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, Mário, a 6.938, é da lavra do nosso grande professor Paulo Nogueira Neto e que, professor que nos deixou aí recentemente, e que articulou isso, talvez por um desconhecimento dos militares à época, em pleno regime militar. Então, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente é de 1981. Não me consta que o general Médici, o general Gás e os outros que compuseram, governaram esse país fossem lideranças comunistas. Não me consta isso. Eu acho que vocês também concordam que era um governo militar, um governo com uma visão não de esquerda e que colocou sabiamente, ouvindo a liderança do professor Paulo Nogueira Neto, a legislação no patamar em que colocou. Isso se refletiu depois na legislação na constituinte brasileira, com a participação do Fábio Feldman e outros mais que, na época, eram deputados. Isso veio se consolidando com a participação de muitos dos senhores que estão aqui ao longo das últimas décadas. inúmeras legislações. Poderia citar aqui a política de educação ambiental, a política nacional de recursos hídricos, política de resíduos sólidos, a lei da Mata Atlântica e outras e outras e outras criações de inúmeras unidades de conservação. E isso veio se desenrolando ao longo das últimas décadas. E, depois, desse pontapé inicial, volto a dizer, em pleno regime militar, o Brasil organizou a segunda conferência da ONU, que foi a Rio 92, início de governo Collor de Mello, que também, até onde me consta, nunca teve militância à esquerda, muito pelo contrário. Mas era uma direita que tinha uma mínima compreensão da realidade, dos desafios do país, um país mega biodiverso, possuidor de mais de 12% da água do planeta Terra. E, em função disso, a gente continuou construindo. Nasceu dali as conferências do clima, nasceu dali a Agenda 21, então, nasceu dali toda essa possibilidade, essa base, esse enraizamento da discussão da sustentabilidade do meio ambiente, que depois se refletiu em inúmeras políticas públicas nas décadas que se seguiram. Então, nós precisamos, em absoluto, refutar, esclarecer, buscando esse histórico que eu fiz aqui, meio ambiente, sustentabilidade, tem que ficar longe dessa polarização idiota que se instalou nos WhatsApps das famílias brasileiras e em todas as instituições por onde a gente passa. Chega dessa baboseira que isso não tem nenhum fundamento de realidade. Meio ambiente é sobrevivência. Meio ambiente é uma questão de sobrevivência. Meio ambiente é uma questão de desenvolvimento econômico. Meio ambiente é uma questão de mercados. Nós estamos, no momento, colocando em risco mercados brasileiros, recursos, nós estamos rasgando dinheiro, nós estamos colocando em risco o mercado do agronegócio brasileiro e já perceberam isso em vários setores do agronegócio mais avançados, ao colocarmos em posições, em vez de liderança, como o Brasil sempre teve na agenda do clima, em posições antagônicas, como se fosse possível negar. A nossa pauta hoje é explorar minério em terra indígena. A nossa pauta hoje é negar a agenda do clima, é fazer um conselho da Amazônia sem governador. Como é que pode, Trani? Como que nós vamos discutir a Amazônia com a sua complexidade, com aquele tamanho, dizendo, agora é o novo conselho da Amazônia, comandado pelo vice-presidente? Não, não pode, não tem sociedade, não tem governadores, não tem governos do Estado. Então, só esse exemplo mostra para a gente a loucura do momento em que nós vivemos. E nós que temos responsabilidade, que somos agentes públicos, que somos líderes do nosso segmento, nós temos que falar. Nós estamos de cabeça, nós estamos chateados, cada um aborrecido no seu canto. Nós precisamos verbalizar isso que eu estou falando aqui. É nossa responsabilidade em cada comunidade. Escute isso. E aí não é uma questão, mas vocês estão torcendo contra? Evidentemente que não. Nós precisamos que o país dê certo, nós precisamos que a economia avance, tudo isso é evidente, nós precisamos fazer reformas no país, quem é equilibrado sabe disso, a gente pode discordar de algumas questões dentro da cada reforma, mas nós precisamos, sim, nos posicionar sobre o momento delicado que nós vivemos. Cada um de nós aqui verbalizar nas suas comunidades locais, esclarecer isso, que essa questão ambiental e da sustentabilidade é questão estratégica de desenvolvimento da economia brasileira, e não é uma questão de esquerda ou de direita. Então, isso é o que eu vim com vontade de falar aqui hoje. A conjuntura nacional é bastante adversa. A gente vem tendo lá... O lado bom, se é que existe algum, mas sempre existe, é que é a oportunidade dos governos locais junto com os estados, estamos aqui de mãos dadas, continuar construindo. E a outra coisa boa é que essa agenda entrou no noticiário de vez. A gente tinha dificuldade de emplacar uma matéria para falar de mapa e biomas na Globo News, a gente tinha dificuldade de mostrar determinados aspectos do trabalho que estava sendo feito, que agora existe espaço, porque existe um governo pela primeira vez antiambiental. A gente teve períodos de governo, para fechar a minha fala, Cláudio, a gente teve períodos de maior ou menor avanço, mas sempre eram avanços. E a gente falava, olha, no período aqui do Krause, avançou um pouco, aqui no período do Zaquim, avançou aqui bastante, no outro período da Isabela, avançou também um pouquinho menos, mas era para frente. A resultante era positiva e agora nós estamos pela primeira vez com uma política antiambiental. Então, nós precisamos falar sobre isso, sobre pena de a gente achar que está tudo bem. E não está tudo bem. A NAMA tinha cinco votos, um por região, mais o voto do presidente nacional no Conselho Nacional de Meio Ambiente. Deixou de ter. A Frente Nacional de Prefeitos foi retirada do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Foi retirada. Então, as legislações, o Fundo Nacional de Meio Ambiente também, sociedade, foi retirada. Agora, o novo Conselho que não tem governador. Então, a gente está num pedaço muito difícil da nossa história. Mas eu acredito que se a gente conversar com a sociedade de forma equilibrada, mostrando que nós estamos numa posição média, que não estamos torcendo contra, que a história não é direita contra esquerda, nós podemos minimamente deixar as sementes necessárias para a retomada da política e da gestão ambiental brasileira. Essas são as minhas considerações, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rogério. Como sempre, muito prestativo e positivo as suas falas. Para lembrar, eu e o Rogério estivemos na última reunião do Conselho que nós do Conama, que representamos a Anama. depois nós fomos retirados sem aviso prévio. Agora, eu gostaria, então, para passar a palavra aqui ao nosso secretário, falo nosso secretário, porque realmente, falando que ele é um parceiro, quando o Rogério, quando o Rogério foi presidente estadual, tudo, a gente não recebia, não era recebido na secretaria. E o trânsito, a gente tem ele com as portas sempre abertas lá para fazermos as discussões. Então, ele é o nosso secretário. Boa tarde a todos. Eu fico imensamente feliz, queria inicialmente, claro, saudar nosso querido prefeito, Nicolau, à mesa, o presidente da Anama Estadual, Claudio Scali, com quem temos tido um trabalho muito profícuo no âmbito da secretaria, que já se tornou um grande amigo, um grande colega. Obviamente, aqui, saudar o querido Rogério Menezes, com quem eu tive a oportunidade na minha primeira gestão. Eu que, para aqueles que não me conhecem, sou funcionário de carreira no Estado de São Paulo há 40 anos, portanto, eu estou desde o governo Paulo Egídio Martins, passei por todos os governadores, e lutando justamente por uma pauta de uma política pública eficaz no Estado, acho que ter chegado a secretário, fui secretário justamente quando o Maurício Brusadinho me convidou no governo Alckmin, e com quem o Maurício e o Rogério tinham liderado várias tarefas políticas e esteve conosco em todos os momentos. Rogério, você sabe que eu tenho um grande apreço por você e pelo seu trabalho, inclusive agora como secretário de Campinas. À minha esquerda, queria agradecer muito alguém que não só é um grande amigo e a gente diz um grande líder, não só pelos anos que a gente está junto, mas acho que o Mário Mantobano, todo mundo brinca com ele, e eu não vou brincar, vou dizer que ele hoje é talvez uma das grandes referências nacionais no Estado de São Paulo, nos municípios, numa luta muito contínua, muito forte, muito coerente em relação à causa ambiental em geral, então, portanto, considere-se um líder, porque eu sou mais velho que ele, e estou, nesse tempo, ele militando como sociedade civil, então ele pode falar o que quer, e eu, como governo, obviamente, mediando o que é a importância, porque estamos diante daqueles que têm a competência dos municípios, mas o governo do Estado tem um papel muito importante também que eu vou brevemente relatar para os senhores. E, claro, agradecer a presença aqui, não só a presença feminina, mas da grande pessoa que a Jussara Carvalho é, com quem eu convidei para ser nossa assessora internacional, hoje, ela é responsável por três agendas, nada pequenas, ela se ocupa da agenda do GT do Clima e das Mudanças Climáticas, ela se compete à agenda da biodiversidade, à macroagenda da biodiversidade e dos ODS, portanto, com a Jussara, eu tenho muita segurança de estar fazendo muito bem. E aqui na plateia, que não subiu à mesa, talvez um dos grandes ícones também ambientais que está ali quietinho, que é o Sheik, esse que foi testemunha histórica de todas as mudanças, não é, Sheik? da questão ambiental no Estado de São Paulo. Bem, feita essa apresentação rápida, eu sei que hoje é um evento de vocês, eu queria só reiterar, talvez, algumas palavras que foram feitas em relação ao que nós fizemos. Eu, por formação acadêmica, técnica e política, digamos assim, eu me dediquei a vida inteira à administração pública e à academia, sou professor há 35 anos, vou me aposentar agora esse mês, estou felicíssimo na academia, e com isso dizer do grande legado, aliás, tem um aluno meu que está aqui, que está nos acompanhando, é sempre muito bom para mim ver essa evolução do que nós temos feito em termos de política ambiental no Brasil e no Estado. O que me deixa muito feliz hoje é que, nesses últimos três anos que eu tive a oportunidade de ser secretário de Junto, fui secretário no governo, do governador anterior, e agora reconvidado a participar da secretaria enquanto subsecretário de Meio Ambiente, é que nós estamos diante de uma liderança bastante importante na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que é o meu grande amigo, o engenheiro Marcos Penido. O Marcos Penido, em São Paulo, e eu privo da amizade dele, por mais de 35 anos, nós somos originários da mesma empresa estatal, onde nós comissamos nossas vidas, lá atrás, há 35 anos, o Marcos Penido tem tido uma atuação muito forte e muito clara em prol da integração do tema de Meio Ambiente com a Infraestrutura. Eu acho que esse tema que veio justamente da sugestão do nosso governador, João Dória, que disse que São Paulo precisava se organizar para tratar os temas de Meio Ambiente e os temas de Infraestrutura de forma organizada. Os senhores não podem imaginar, eu sei que alguns já imaginam, e isso tem reflexos positivos. Nós estamos trabalhando com uma agenda coligada, tanto na ação do saneamento da Sabesp e dos recursos hídricos, quanto também na agenda da energia, que hoje está integrada com a temática ambiental, ainda mais do que estava quando estava de forma separada. Integramos energia, saneamento, mineração e recursos hídricos a toda a agenda ambiental, seja aquela focada, obviamente, nas questões da biodiversidade, dos resíduos sólidos e dos demais temas que a gente tem tratado. E eu queria trazer, viu, Scali, o Penido me pediu, ele viria hoje, se pudesse, ele está em uma reunião com o governador, que chegou ontem de viagem, dizer que a Secretaria de Estado e do Meio Ambiente olha a questão dos municípios como prioridade. Eu sou um municipalista de carteirinha, e aqui, lembrando os antigos, em 95, quando o Mário Covas e nós estávamos e a CETESB, nós dissemos o seguinte, vamos fazer o primeiro, a primeira tentativa de convênio para passar o licenciamento municipal. Onde foi feito? Foi feito lá, com vocês, no litoral, em Bertioga. O Covas assinou, contra tudo e contra todos, aliás, deixa claro que o movimento ambientalista, naquela época, era contrário, e por que era contrário? Porque eu tinha medo que os municípios não tivessem capacidade de fazer o que fazem. E eu digo município, o movimento ambientalista em São Paulo, no Brasil, em geral, havia um temor, e eu já naquela época dizia, eu confio nos municípios, nós temos que capacitar os municípios, nós temos que formar esses municípios a terem capacidade e só eles serão capazes de, de fato, a gente ter resultado. Eu vejo aqui tantos amigos, a maioria aqui de vocês que eu conheço no dia a dia, de trabalhar lá na ponta com os secretários municipais. E essa mudança de 95 para cá, desde o primeiro que nós tínhamos convênio, aliás, Bertioga começou e depois ficaram com medo, tiraram de Bertioga. Aí nós voltamos a fazer Bertioga de novo. E hoje nós temos 65 municípios já no Estado de São Paulo. E Brasil afora. E isso está sendo discutido na Bema com os 27 secretários de Estado. Portanto, nós temos a obrigação de mostrar que São Paulo é capaz de descentralizar o licenciamento com eficácia, eficiência e responsabilidade. Prefeito, o senhor disse disso muito bem. Eu fico feliz de que vocês já estão fazendo lá em Louveira um Eia Rima Municipal. É isso que nós precisamos. Nós precisamos dos municípios, estou vendo aqui o Sônia Abú, estou vendo muitos amigos que acreditam que a questão municipal é responsável idêntica do Estado e idêntica da União. E se nós não olharmos a questão federativa para resolver esse problema, nós vamos caminhar pouco. Entretanto, é o que vocês vão discutir aqui. Nós estamos numa associação de municípios. E a primeira coisa que eu fiz quando me pediram, eu falei, olha, no Concema, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, sem a Anama, é um absurdo. E lutei, porque aí não fui só eu politicamente, quem fez isso foi o governador, porque só ele tem o coragem de botar a caneta lá e mudar, porque foi um ato do governador que fez, que vocês sabem o que eu apanhei por conta de botar vocês lá. Vocês sabem muito bem. Porque outros tiveram que sair. E eu tive que ir em público me explicar que era tão importante quanto, por exemplo, a federação dos municípios estarem lá, que representa, de uma certa forma, os prefeitos, quanto a Anama, que representa o coração da política do Meio Ambiente. E é esse coração que eu vim hoje dizer para vocês que tem as nossas portas abertas, mas não de forma protocolar. O Penido e eu, e aí por formação, e falo por ele, e foi esse o recado que ele me pediu, é que nós temos na veia o municipalismo de resultados para o Meio Ambiente. E esse municipalismo de resultados, muitos daqui devem ter, e têm certamente, experiências muito exitosas, nós vamos trabalhar em várias agendas. eu queria dizer algumas. Primeiro, que nós estamos lutando para aumentar recursos e vamos buscar mais recursos para a política de resíduos sólidos do Estado de São Paulo. O governo federal também tem demonstrado, vocês viram movimentos nesse sentido, de ampliar a cadeia da importância dos resíduos sólidos, e nós vamos buscar mais recursos para o FECOP. Esse é um compromisso desse governo, e nós temos tentado levar isso de forma organizada para o próprio governador e para a decisão superior. Para isso, nós estamos estudando incentivos de toda a ordem. Um dos grandes temas que nós queremos trabalhar, fizemos um seminário fantástico na semana passada, do Bio 2020 para a Convenção da Biodiversidade, que vai ser na China no final do ano, nós estivemos lá para dizer o seguinte, nós precisamos aumentar recursos, por exemplo, para a questão das políticas de deixar a mata em pé. Todos sabem que a unidade de conservação tem recursos da compensação ambiental, mas nós não temos recursos para o proprietário privado que mantém as florestas nativas em pé e a promover movimentos de agrofloresta e produtos naturais. Então, nós estamos buscando meios para trazer incentivo cada vez maiores aos PSAs de floresta em pé. E daí a importância dos PMMAs, só para falar da Mata Atlântica, e eu diria que nós temos que fazer planos municipais de Cerrado e dos outros biomas que o Estado de São Paulo também, como o Bauru fez. De modo que acredito muito que essa mobilização dos Estados, como o caso do Estado de São Paulo, porque o governador nos deu uma clara diretriz que foi estabeleçam a política ambiental em prioridade. E, para a nossa surpresa, eu diria, boa surpresa, ele criou, do lado do governador, um movimento que eu diria até contrário ao que nós temos visto em geral, ele criou um conselho de meio ambiente composto só por membros da sociedade civil para ele próprio, para orientá-lo e para ouvi-lo. E aqui do lado está o Mário Mantovani, que faz parte, mais 25 membros, todos eles representantes, empresários e outros da sociedade, para orientar o governador nas políticas de meio ambiente. Isso já tem dado grandes resultados. E eu gostaria também de dividir com os senhores que eu acho que este ano de 2020 nós temos alguns temas fundamentais. vocês já vão falar, eu sei que vão me pedir a questão da taxa. Nós fizemos, foi na minha gestão do ano passado, fizemos a lei, saiu a lei, foi aprovada a lei, não foi fácil, demorou um ano e meio, mas saiu. E agora, eu acabei de mandar aqui um WhatsApp para saber como é que está, o recurso só entra trimestralmente. Então, nós estamos checando se os recursos pela primeira vez da taxa vai chegar no Estado de São Paulo. E é compromisso nosso, obviamente, com vocês. é compromisso nosso com vocês estudar as formas como nós vamos implementar na descentralização desse recurso, de forma, obviamente, compartilhada e responsável, desde que, obviamente, esses recursos comecem a ingressar, que é a nossa expectativa a partir do mês de abril. Ok? Então, essa... Isso. Estamos abertos, Mariano, para quem quiser discutir conosco, mas o próprio Scali, quando, em toda reunião do Conselho, pede isso, nós temos feito. Então, esse é um caminho. Em relação à descentralização do licenciamento, eu falo aqui pelo secretário, falo pela doutora Patrícia Iglesias da CETESB e de todo o corpo da CETESB, nós temos que caminhar na questão da formação e capacitação dos gestores para as ações. Eu sei que muitos municípios não solicitam, está em curso, justamente, ações para capacitação mútua, de nós podermos formar mais secretários e mais áreas de meio ambiente para isso. Esse, eu acho que é um programa que nós devemos envidar esforços grandes para fazer isso. E, do mesmo modo, tanto falando de taxa como de licenciamento que vocês precisam, eu queria acabar só pedindo uma grande colaboração para esse ano. Todos também já ouviram falar que o Estado de São Paulo precisa de planejamento de longo prazo. A gente gosta sempre de ver o passado eu que sou originário da história do planejamento regional, ambiental, há muitos anos, professor nessa área, eu vi poucas vezes uma ocasião tão propícia a a gente colocar no seio do governo do Estado de São Paulo e dos municípios um planejamento de longo prazo para o meio ambiente, para dar garantia a todas as ações. E isto chama-se uma enorme plataforma de informações de dados, claro, map biomas, data gels e outros, mas nós estamos montando e está bastante adiantado, eu diria que o projeto já está a 80% do caminho, que é o zoneamento ecológico e econômico do Estado de São Paulo. Esse processo, este ano, nós no ano passado fizemos reunião em todos os comitês de bacia do Estado, fizemos uma primeira levantamento, mas este ano ele será discutido com a sociedade. O governador já nos pediu que em julho a plataforma esteja já aberta à discussão pública para que a gente tenha no segundo semestre o melhor e maior instrumento de planejamento estratégico, onde os senhores vão ter todas as informações disponíveis em bases absolutamente inovadoras, colocando São Paulo na vanguarda de um planejamento de território e que isso vai permitir a todos os atores e para todas as ações, estou vendo o colega da área de animais, a questão de floresta, a questão de mineração, a questão das unidades de conservação, todos, vamos dizer, aquilo que a gente chama vulnerabilidades e potencialidades ambientais no Estado estarão nessa grande plataforma. Então, não vai ter mais a começar pelo governo do Estado, que vai implantar um sistema radial. Todas as secretarias de Estado terá um agente que tratará do zoneamento ecológico e econômico do Estado. Essa, eu acho, é uma pauta que, claro, estou me adiantando já os resultados que virão esse ano, mas, por isso mesmo, eu acho que sobretudo vocês, que são os secretários de meio ambiente, gostaríamos que os 645, e isso a gente tenta fazer pelo PMVA, os nossos interlocutores, trazer para vocês esse grande instrumento. Vai ser um instrumento que hoje, para você ter uma informação, você sabe o que é para batalhar. Eu sei, muitos municípios têm condição, outros não têm, e nós vamos tornar essa plataforma absolutamente geral, ampla, e que vai fornecer justamente mais responsabilidade a quem vai fazer, não só o licenciamento ou tomar a decisão de uma política isolada, mas a qualquer um, ao próprio cidadão ou ao investidor que vai querer saber, olha, eu vou para a Louveira, mas eu sei que lá eu tenho tais e tais características positivas, tais problemas que eu tenho que rever. Eu acho que vai colocar o Brasil no rumo de uma nova ideia de sustentabilidade territorial, que é esse o objetivo da plataforma. Então, zoneamento ecológico e econômico, eu faço um grande apelo, se os senhores puderem, nós estamos convocando a todos, farei em nome da ANAMA do Estado, pelo Claudio Scali, no próprio Colcema, mas nós faremos os fóruns que vão ser feitos, claro, nós não temos condição de ir nos 645 municípios, mas faremos nas sedes das bacias hidrográficas, das nossas 22 bacias hidrográficas, convocando todos os prefeitos, mas, sobretudo, convocando os secretários de meio ambiente. Eu acho que vai ser um apelo fantástico para fazer isso. e, só para terminar, do lado do que nós também implantamos de conselhos participativos, e aqui eu queria lembrar, em 2017, de 2017 para agora, nós instalamos no Estado de São Paulo 120 conselhos participativos de unidade de conservação que não estavam montados e nós fizemos, estão todos funcionando, podendo opinar, trazendo sugestões, alterando. fizemos uma campanha para fazer os planos de manejo no Estado de São Paulo, que tem um enorme impacto, e hoje fizemos 25 novos planos de manejo, todos eles dentro dos conselhos participativos. E eu acho que exemplo maior não tem do que o próprio governador, chamando para si um conselho plural da sociedade civil para nos ouvir e dar a nós, que somos secretários executivos, mais tarefa, mais trabalho para o futuro. Muito obrigado. Obrigado, Trani. E mais uma vez, aí o Trani fazendo história na frente da secretaria. Muito obrigado, Trani. Pessoal, então agora nós vamos partir para a nossa segunda etapa, que é a eleição do Conselho. E aí queria falar com a Mê, se vocês quiserem permanecer aqui, será uma satisfação, mas deixo vocês livres aí. Muito obrigado pela participação. Obrigado, prefeito. Obrigado, Rogério. Mariana, vamos abrir uma empresa de consultoria aí, vai botar dinheiro nos municípios. Então, não tivemos umas boas notícias aí. O encontro já valeu por si. Não, o Trani já tem, já recebeu dele. Já recebeu, já. O Motovani não recebeu. Olha, pessoal, então é o seguinte, antes de a gente dar início aqui à eleição, essa revista aqui, ela foi feita, elaborada pelo Flávio Lamas, nós conseguimos um patrocínio para estar distribuindo em Campinas, em Louveira também, mas o município que tiver interesse, procura aqui o Flávio, e ele gratuitamente, tem a arte já, é só fazer na gráfica dele lá, tudo, para ser um bom, e ele faz um bom desconto aqui para os filiados aqui à ANAMA. Está ok? Feito isso, podemos mudar início aqui, põe a lista aí. Nós já temos, então, uma composição, ali é o mapa, então, como eu falei, nós vamos ter, não, a lista do... nós vamos, aí são os municípios, que fazem cada parte, com uma diferença, como eu já tinha dito inicialmente, foi criado a questão do litoral. Na diretoria da ANAMA, nós não temos personalidade jurídica, como todos já sabem, quem tem personalidade jurídica é a ANAMA nacional, então, por isso, a gente não precisa de uma diretoria financeira, administrativa, conselho executivo, como a ANAMA, ela tem, a ANAMA nacional tem. Então, a composição ficou da seguinte forma, o presidente, seria eu, o vice-presidente, a Andrea Estúdio, quando eu dou o nome aqui, o pessoal, quem estiver presente, alguns não estão presentes, porque eles nos solicitaram inclusão, e por algum problema, não estarão aqui, não estão aqui hoje. e tem algumas bacias que não foram preenchidas, depois aqui o plenário, ela pode passar essa atribuição para a direção, para a gente estar preenchendo futuramente. Ok? Então, vamos lá. A vice-presidente, então, André de Campinas, que já se apresentou ali, a diretoria jurídica, Vanessa, a Duena Lima, que está aqui na frente, a diretoria do bem-estar animal, o Flávio Lamas, faz favor, Flávio, cadê o Flávio? Estava aqui agora, saiu, deu uma saídinha. O suplente ainda não tem, então, a gente vai estar completando isso daí. E o conselho, diretoria dos conselhos municipais, a Ana Beraldo. Ok? Aí agora, diretoria dos comitês, das bacias. Então, PCJ, o Geraldo Luiz Nalon, Geraldo, levanta aí, de Pedreira, esqueceu de colocar ali a Pedreira, tá? E o suplente, o Wagner, de Jundiaí. Depois, Wagner, depois passa o seu nome completo lá, tá? Para depois a gente pôr na ata. Ok. O Alto Tietê, então, ficou a Solange, tá? Depois a Solange vai estar indicando futuramente o suplente, tá ok? Tá? Depois você passa, então, aqui por... Tá? Paraíba do Sul, o nosso grande Marcelo Pereira, cadê o Marcelo? A cidade está ao contrário, tá? O Marcelo é de Aparecida e o José Benedito é de São... Não faz parte? Ah, desculpa, desculpa. Fechado. Tá pertinho, mas você vê que é tudo ali no Vale do Paraíba, não? Vamos lá, próximo. Ribeirão de Iguape. Ficou a diretora, ficou a Ana de Registro, tá? E a suplente, a Ana vai estar indicando. Alto do Paraíba, o Luiz Carlos Godinho de Itaberaba, tá? Ele não está presente, tá? Ele está presente? Não, não veio? Não, não veio. E o José Almeida Rosa Júnior de Pilar do Sul. Tietê Sorocaba, o Jean Maciano... Tchau, Sheik. Obrigado aí, obrigado pela presença, O Jean Maciano de Biuna, ele está aí, o Jean, está aí? E o José Almeida Rosa, o Maurício Tavares da Mota. De onde? Que cidade que é o Maurício? Sorocaba. Você está anotando aí, não é? Peixes, da Bacia de Peixe, Júlio Davi dos Santos, de Bastos, Carlos Confaccione, de Indiana. Próximo. Portado do Paranapanema, Wenderson Pontes, presidente de Wenceslau, Rodrigo dos Santos Ferreira, de Ucrides da Cunha. Médio Parapanema, Judésio Borges, de Avaré, e vai estar futuramente agora indicando o senhor Supreite. Tietê Jacaré, Douglas de Freitas, de Brotas, ele conseguiu chegar? Não chegou, não é? Ele estava com problema do carro, estava quebrado, mas ele está aí na... E o Ailton Dionísio, de Bauru, Mogi Guaçu, o Júlio chegou, o Júlio chegou? Não chegou ainda. Mas o Júlio César Galdino, de Conchal, e ele vai estar indicando o senhor Supreite. Pardo, Rogério Cocário, de Pontal, Sônia Vale Volta, de Borges de Oliveira, de Ribeirão Preto. Tietê Batalha, Ailton Iozimo, Metinês, de Bauru, e vai estar indicando o seu Supreite posteriormente. Sapucaí Grande, o diretor Adiriano Tosta, Franca, e o Supreite Rafael de Oliveira, Arca. Baixo Pardo, Pardo, Maria Inácia Macedo Freitas, Colômbia, e vai estar indicando o seu Supreite. Tuvo Grande, Taísa Oliveira Nogueira, Mira Estrela, Marcos Coelho, de Catanduva. São José dos Dourados, é Silvia Andréa de Sales, e o Supreite vai ser indicado posteriormente. Baixo de ET, Lucas Saverio Proto, e Arassatuba, indicando o seu Supreite posteriormente. E Litoral, nossa grande liderança lá do Litoral, o Marcos Libora, cadê o Marcos? Está aqui, presente. E o seu Supreite é o Israel, o Marcos Edson Santos, tá? E Israel Lucas Evangelista, de Praia Grande. Água P.I., o diretor Daniel Luiz Camargo de Oliveira, de Cafelândia, e seu Supreite, o Gomes, que depois ele vai estar passando os dados corretos dele. Ok? É, acabou, né? Então, são esses, está a diretoria. Tem alguém que gostaria de fazer alguma observação? Então, eu acho que uma proclamação, vamos estar elegendo a nova diretoria aí. Então, está eleita a nova diretoria. Oi? 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 Eu queria que essa assembleia também passasse a atribuição para a diretoria para fazer a complementação desses nomes que ainda precisam estar complementando. Então, você vê que é importante nós conseguimos englobar o Estado inteiro, todo o Estado foi contemplado. Com isso, a gente vai conseguir ter uma atuação no Estado como um todo daqui para frente. e tendo como essa meta ainda, ainda tendo como essa meta a questão da implementação da taxa, lembrando que a taxa é só para os municípios que têm a fiscalização municipalizada. Então, portanto, aqueles municípios que não têm ainda a municipalização da fiscalização, do licenciamento, precisa fazê-lo para poder estar recebendo essa taxa de futuramento. e Tupéva, por exemplo, cadê o pessoal de Tupéva? Está aqui? Tupéva ali, nós demos todo um apoio para eles hoje e a partir de um mês passado eles estão fazendo o licenciamento. Então, a ANAMA está à disposição de todos aí para poder estar implementando o licenciamento ambiental. A Solange pediu a palavra. Vem aqui, faz um microfone aqui. Pode cruzar isso aí. Estão todos. Então, eu queria ver se a gente conseguiria fazer uma reunião de planejamento com todos os coordenadores. Como a gente vai fazer a divisão por bacia, ter os comitês de bacias e a gente tem recurso do FEIDRO. E está próximo, cada comitê tem um prazo. o comitê do Altietê esse ano vai abrir duas vezes, agora em março e em agosto. E tem recurso para plano de manejo, tem recurso para fiscalização ambiental. Não sei o caso do comitê de bacia de vocês, mas o nosso tem sobrado muito dinheiro. Sobrou 130 milhões que ninguém consegue alcançar. Então, a gente está fazendo este arco. Então, a ideia era fazer uma reunião de planejamento estratégico, só assim, né? Pontual para a gente trocar essas ideias. A questão do bem-estar animal é gritante, é importante, porque veio no colo da gente sentar preparado. Então, era isso, só para a gente ter uma reunião num futuro, num futuro não muito longínquo. É, então, eu queria já sair com a data, eu sou bem prática também, eu queria ser uma data. Não tinha cobrança do uso da água, então, não tinha cobrança do uso da água, né, querido? Não tinha cobrança do uso da água e, realmente, os recursos eram escassos e a gente não entrava na briga. Mas, a preocupação é que está ficando dinheiro, sobrando dinheiro e o dinheiro não está vindo para os municípios, está difícil, né? Então, acho que é isso. Para mim, dá. Quando, qual que é a data sugerida? O famoso grupo do WhatsApp, depois, né? Afina o local, porque aqui a gente não vai conseguir sair com o local. Mas, a data já era bom, né? Vamos deixar a data, qual que é a data? é a data, Vanessa? Você está sugerindo? Começa no dia 16, né? Na segunda-feira é dia 16, na segunda-feira é dia 16, na hora de dia 20. Alguém tem uma sugestão de data? A Vanessa está sugerindo na semana do 16 a 20 de março. Está aqui dia 17? 17 e uma terça. local, local, alguma cidade? Suzano? Pode ser? Suzano, gente? É perto, acho que ela fica no meio do caminho de todo mundo lá, perto do litoral, perto... Pode ser? Tá. E a... a Solange falou que o almoço está garantido lá, Paulo. Então, tá, gente, então fica dia 17, está aqui de manhã ou à tarde? Qual que é a melhor? Olha, muito cedo não, se você não consegue chegar, né? Vamos marcar 10 horas, 10 horas, dia 17, em Suzano, e nós vamos fazer, tá? Depois se a Vanessa, hein, Vanessa, você poderia passar essa atribuição antes de fazer um grupo do WhatsApp, como você fez o do anterior? Aí precisa acabar o anterior hoje, né? E o novo mandato. Então, a Vanessa, nós vamos passar os dados de todos aqui, tá? E a Vanessa vai formar o grupo da nova diretoria, tá ok? Nesse grupo aí a gente vai passar o local exato lá do Solange, tá bom? Outra coisa é a seguinte, nós vamos ter também um site, tá? Onde talvez a gente vai pegar ou se hospedar no site da Nama Nacional, tá ok? Tá bom? Então, gente, dou por encerrado, eu só queria fazer o seguinte, queria que todos da diretoria viessem aqui pra gente fazer uma foto pra fazer e receber, todo mundo da diretoria vai receber uma agenda aqui de presente aqui do Flávio Lamas aqui que nos presenteou. Vem todo mundo aqui, ó, senta aqui e vem aqui pra trás e quem vai poder fazer as fotos aí? Secretário executivo, eterno secretário executivo. E eu gostaria que o Rogério também, cadê o Rogério? Tá aqui, tá aqui. Rogério, vem cá, faça a parte aqui da foto. Fica aqui atrás. Vamos, senta o pessoal aqui, ó. Essa diretoria tá muito machista. Pode sentar, senta aqui. Eu já peguei uma agenda. Quem? Você tá na diretoria, senta aí. Ó, pega as agendas aí, cada um pega uma agenda aí, ó. Pega um gibi também, uma agenda, um gibi. Ó, o Rogério já recebeu a agenda, já tá levando outra aí. Tá passando aí, ó. Eu passei igual lá no Rio de Janeiro que me dar garra, seu troféu. Seu troféu hoje dá, lá. Oi? Ó, precisa... Peraí que a Vanessa vai pedir pra alguém bater a foto e pôr no... Depois no grupo. Cadê a Andréia? Foi boa. Foi boa. Já desceu pro litoral, Andréia. Ela já foi fazer a reunião, já foi articular. Pode mexer? Aê! Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Tchau, presidente. É, senhoras e senhores. Presidente. É. Tchau. Fica belíssima. Obrigado.